E vou ver como é que começa a outra semaninha, o novo semanário Ó, cês viram o tolosco de fosa 004 que eu acabei de colocar aqui, né? Trem funciona ou não funciona? Ó, 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 ó De TPAzinha, bora fazer aquela ajeitadinha geral E eu acho que eu resolvi dar uma mini filosofada aqui Cês desculpem, meus vídeos às vezes ficam grandes, mas eu vou filosofar bem rapidinho Eu acho que tem coisa, tem coisa que o pessoal me pergunta que eu não sei explicar por que que eu faço E eu copio de hábitos de pessoas que tem aquário muito bonito E que é simplesmente por isso que eu faço, eu não sei por que que eu faço Então vamos lá Uma das coisas por que que eu faço Detrito Cês vêm que tem lugar no aquário? Aqui no meu eu acumulo um pouquinho nesse cantinho aqui, ó No dia da TPA eu limpo tudo Sobro lá no Samp Eu limpo tudo Limpeza de detrito, deixar o aquário limpo, clean É lógico que muita coisa já foi processada, é inerte Mas Essa limpeza de detrito, de pozinho, de poeirinha, de matéria orgânica pequena Processada ou não Os aquários mais lindos que eu conheço A pessoa é extremamente meticulosa com detrito Coisa Número 2 Ó, só tem duas coisas que eu tô lembrando aqui agora Se eu lembrar depois eu falo de outras Mídia Ó como é que eu tô De plaquinha E lá atrás ainda tem mais Dois saquinhos de bolinha inteira Isso é mais ou menos No cálculo dessas mídias É mais ou menos umas oito vezes o tanto necessário pro meu aquário E A maioria dos aquários muito Bem Estáveis que eu conheço Tem uma quantidade De mídia Considerável Uma coisa Impressionante Pra mais A mídia é espaço De colonizar Só Antigamente o pessoal tinha aquele monte de rocha Que é montoeira A gente hoje deixa Muito mais clean Tem essas vibes aí Né? Do aquário Eu gosto de deixar clean E por que que você tem esse mundoeira de mídia Não sei Tô copiando Quem faz tem aquário Bonito Preciso dessa mundoeira de mídia? Não sei Acho que não Tem muita gente que Calvete quase que não usa mídia Mas o aquário é só o que tem de eufilia ali também Pra colonizar, né? Mas E o aquário é o maior espetáculo que eu conheço Mas Eu fiz isso Não sei dizer porque que eu fiz E Talvez Faça alguma diferença Tá aí Esse Dia dos pensamentos do Paulinho, né? E hoje eu vou fazer uma coisa com as minhas mídias Que de tempo em tempo Às vezes o pessoal me pergunta De tempo em tempo Eu tiro um pouco dessas mídias E cloro Pra deixar como se fosse Cadeira vazia Pra colonizar Por novas bactérias Porque isso aí Eu sei explicar o porquê Se um dia o pessoal me pergunta na live Isso eu acredito que ajuda No controle de nutrientes Mas a quantidade de mídia que eu tenho Não sei Não sei dizer o porquê Aí pessoal Olha o tanto de detrito que fica Tudo isso aí Eu vou limpar Tudo isso eu tiro Dentro desses Não sei explicar o porquê E dessas mídias aqui São seis Então três Eu vou clorar E as bolinhas Eu não vou clorar ainda não Vou tirar esse perlon daqui Lógico Mas vou tirar também Essas Essas egg crate Que apoiam ele E esse caninho aí Tudo pra lavar bonitinho Melhorar esse vidro A parte da mídia Eu vou limpar Eu vou limpar Com uma escovinha Isso aqui é suficiente Lembra que isso aqui é a água Que eu tirei da TPA Do aquário Tá? Não é RIO não E aquelas três Eu vou tirar pra clorar Tudo fora da aquário limpinha E clorar tem muito segredo não Sabe? Vou ser bem honesto Eu não meço as coisas muito não Água sanitária Qualquer um pra dez Aqui tá valendo E eu vou ser bem honesto Eu acho que eu passo disso Às vezes faço mais forte que isso aí Quando eu tô fazendo a TPA Deixo sair umas duas horinhas Depois de duas horinhas Água RIO Banho na água RIO Depois secar no sol uns dias Até eu voltar pro aquário Tá aí ó Depois de umas duas horinhas Já tá tudo leitoso Aí eu tiro essa água Um pouco no cloro daqui Lavo na água do rio Antes de deixar secar E aí deixo aqui no sol Uns dias Uns dois dias Geralmente já saiu o cheiro do cloro todo Quando tiver mais cheiro nenhum de cloro Eu volto pra aquário Aqui no Samp Não é tão mais ajeitadinha aí ó Beleza As medias que ficaram Puxa Hoje foi tanta sujeirinha Que faltou um teco d'água Tô fazendo ali a mais E aí eu aproveito ó Minha bomba Eu liguei o recalque Tá jogando muita bolha aqui Pro display Na verdade Enquanto tá fazendo minha água Aproveita isso aqui Que eu acho Eu considero ótimo Ó Dão umas borrifadas Nos corais Porque toda essa sujeirinha Gruda nessas bolhas E vai pro perlon Mais uma limpezinha extra ó Tudo bonitinho Limpinho Sem ciscaiada voando ó Bem ajeitadinho E conforme planejado Pelo ICP Os halógenos Que eu tenho gordura pra queimar Eu tô subindo pra seis E depois Vou somar um também No final da semana Os outros dois colors Eu vou manter em quatro Bora Ah Paulinho Você tava roubando com o Foz Aquela história lá É porque passou pouco tempo demais Então tá ó Vamos ver por quantos anos daqui Tá de boa já E aqui Tá de boa também Quer dizer Sempre teve né Aí ó Bem sequinha Eu dou uma chacoalhada Pra ver se tem alguma água Totalmente sequinha Vai voltar pra aquário Complementando aqui na semana Os meus pequenos ajustes Olha os caras De ligar a circulação Estão doidos pra comer Mas nós vamos subir aqui ó Os halógenos Pra 3ml E os outros Nós vamos manter em dois Eu vou me dar a liberdade De subir um pouco No meu orgânico também Porque eu tô com uma margenzinha De possibilidade aí No vanádio De alguns elementos Que a gente pode subir Um pouquinho também E o naniquinho do LP Todo ajeitadinho aí E eu acho que tá chegando a hora De eu fazer uma troquinha de água Eu tenho feito muito pouco Quando eu faço aqui Eu não lembro se eu cheguei a mostrar Mas tem algumas semanas Que eu não faço troca É aí uma coisa Que muita gente tem receita De ficar mexendo Nesse microfilmezinho De alga do fundo E aí eu vou tirar isso aí Na troca A gente deixa mais ajeitadinho Então ó Até tirei aqui o retorno Recalque Aquele biofilme ali Precisa fazer isso? Tem minhas dúvidas Se precisa Mas com a manutenção Vamos lá Ó Ó Ai meu Deus Paulinho Ai meu Deus E agora? Oi Oi esse gelado E agora? Agora eu vou aspirando tudo Com a água de TPA Esgrumeco aí Posso que é dia do massa esse trem Tá aí ó Troca esse tantão d'água ó Sem medo de ser feliz Salinidade está certinha ali da água 1,24 Que eu deixo um pouquinho mais baixo Aqui nesse aquarim Bora pra frente E trocando água aqui Que a posição não favorece muito Eu boto uma bombinha Coisa besta Mas acho que todo mundo deve saber Salguinha de filme ó Tudo aí na água de troca Quer saber o que é essas alguinhas de filme? Então Vamos ver? Ai meu Deus Esse ano É água não sei o que Vamos ver De tomasse é pura Nematódea ali ó Comendo Ó Tem até na barriga dele Olha aí Tá bom demais Nada pra preocupar Logo depois da TPA Água Do jeito que tem gente que gosta Com esses nossos ajustes aí Baseado no ICP E até o semanário da semana que vem pessoal Tá bom? Tchau Tchau Tchau